A vítima foi identificada como Renan da Silva Santos Souza. Ele tinha 22 anos, estava mergulhando com amigos na praia da Fazendinha. Sobre esse assunto a gente vai conversar agora com o capitão Leandro Dias. Vai passar detalhes pra gente, ele que estava coordenando as equipes que estavam nessa busca e salvamento durante esse período do Macapaverão, nesse final de semana. E essa ocorrência aconteceu no final da tarde deste domingo. Quais são os detalhes que vocês têm a respeito dessa morte por afogamento? Eu era o comandante lá da prevenção nesse dia, domingo, lá na praia de Fazendinha. A gente tem um plano de operação já, que a gente prevê essa prevenção durante esse período de férias. E a ocorrência chegou pra gente no finalzinho da tarde, mais ou menos umas 18h15, nesse horário. Chegou que um jovem tinha se afogado, tinha sumido lá, próximo à prainha de Fazendinha, numa região lá que fica umas balsas, né? E a gente se deslocou, coloquei toda a minha guarnição nessa ocorrência, né? E chegando num local, a gente verificou o que foi que aconteceu. O jovem estava nadando com os amigos, eles tinham uma balsa próxima lá, eles subiam na balsa e pulavam na água e se deslocavam até a praia. Em um desses deslocamentos, né? Ele sentiu cansaço, fadiga, segundo relatos do próprio amigo que estava com ele, né? Sentiu cansaço, fadiga e falou que não estava dando conta de chegar à praia. Os amigos pensaram que ele estava até brincando, né? Mergulhando. E em determinado momento ele afundou e não retornou. Nessa situação, o amigo dele de imediato, um que estava na praia, buscou o socorro, buscou acionar uma equipe nossa que fica em todo o perímetro da praia de Fazendinha. De imediato a gente deslocou todo o nosso efetivo para lá, para iniciar a busca dessa vítima. Chegando no local, colhemos as informações a respeito do local que ele tinha caído. E iniciamos de imediato, logo, logo no primeiro mergulho nós conseguimos retirar a vítima do fundo da água e trouxemos ele para a praia. Colocamos numa superfície rígida e iniciamos de imediato a reanimação cardiopulmonar. Verificamos nessa situação que ele já estava um grau de afogamento elevado, grau 6. Ele já estava com parada cardiopulmonar, já estava com... A boca já estava espumando, estava com sinais também de sangramento, narizes, orelhas também. Mas iniciamos a reanimação cardiopulmonar até... E acionamos também a USA, que é o avançado, para ficar até o local. Esperamos eles, mais ou menos uns... Após iniciarmos essa reanimação cardiopulmonar, ficamos lá mais ou menos uns 40 minutos com ele. Mas chegou o suporte de vida avançado e entregamos o jovem até o suporte de vida avançado. Que também continuou com o procedimento lá para busca de reanimação do mesmo. E posterior a isso acompanhamos e ajudamos também na parte da reanimação cardiopulmonar. Contudo, infelizmente, às 19, aproximadamente 19 horas e 27 minutos, o médico que estava lá juntamente na ocorrência atestou o óbito do rapaz. Ele estava sóbrio? Estava ingerindo bebida alcoólica? Tem essa informação? Essa informação não chegou para a gente naquele presente momento. Segundo outras pessoas que estavam no local, falaram que ele não estava ingerindo bebida alcoólica. Naquele presente momento, a informação chegou nesse sentido para a gente. Atenção redobrada, principalmente com nossas crianças. A criança tem que estar com colete, tem que estar próximo à distância de um braço do seu parente lá para não acontecer esse tipo de acidente. Não ingerir bebida alcoólica também e entrar posteriormente na região do banho. Entendeu? Além de bebida alcoólica também, é entorpecente também não ingerir. Conhecer o lugar que está nadando, fazer aquela vistoria inicial. Ah, eu vou estar tomando banho nesse determinado lugar aqui. Vai lá, faça uma vistoria, verifique se não tem nenhuma galhada, verifique se não tem pedras, verifique a profundidade, se souber nadar. Não pule de ponta, vamos dizer assim, em um ambiente que você não conheça. Essas são algumas prevenções que a gente busca passar para os nossos banistas. Mas, colocando ali, 99% dos casos, quando acontece um acidente desse, é a prevenção. Entendeu? Quando acontecer o afogamento lá, o bombeiro já vai agir para intervir naquele, tentar reanimar. Mas, o que é previsto para que diminua o número desse tipo de acidente é a prevenção. Dependendo de como o banista vai se comportar naquele local, por exemplo, pulando de cima de uma balsa, pulando de ponta em determinado local, ele mesmo vai estar criando aquele risco para ele. Entendeu? Esse conhecer do local que está tendo o banho é de fundamental importância para a segurança de todo mundo que está ali naquele ambiente. Ele vai desde a temperatura daquela região da água lá, quantas pedras, quantas, a parte, como a correnteza está se comportando naquele determinado lugar, se ali ela está a maré, como é que está a maré, se ela vai encher em determinado ponto, se ela está seca, qual é o período que ela vai ficar desse tipo. Entendeu? Todas essas informações juntadas, ela facilita na prevenção e evita esse tipo de acidente. Nós conversamos com o capitão Leandro Dias, que estava coordenando as equipes de prevenção neste domingo, no Macapá Verão, e que, infelizmente, tivemos aí o registro desse óbito, um jovem de 22 anos, identificado como Renan da Silva Santos Souza. Nós voltamos aos estúdios. É com você. Obrigado. Obrigado.